Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos abrir o nosso coração ao Senhor e clamar com fé para que o Teu poder se manifeste em nossa vida. Faça agora o Seu pedido de oração, porque nessa manhã a graça do Senhor vai ser derramada sobre você. Pois Jesus nos disse que quem pede recebe, quem procura encontra e quem bate a porta se abrirá. Vamos orar usando toda a nossa fé no Senhor e profetizando em nome de Jesus e já agradecendo pelas bênçãos que virão. Então já deixe o seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva agora e compartilhe os nossos vídeos para que esta mensagem chegue mais longe e abençoe mais pessoas. E vamos profetizar a nossa frase da vitória. Senhor, eu já te agradeço pelas bênçãos que estão chegando em minha vida, em nome de Jesus. Repita novamente e entregue para Deus. Senhor, eu já te agradeço pelas bênçãos que estão chegando em minha vida, em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 23 de junho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, de coração aberto e rendemos a Ti todo o nosso louvor e a nossa adoração. Ajuda-nos, Senhor, a manter a nossa humildade para sermos dignos de estar em Tua presença. Perdoa-me, Deus, todos os nossos pecados e nos ajude a nos manter debaixo das Suas leis. Prepara-nos, Pai, para utilizar todos os nossos dons e talentos, para que possamos servir aos nossos irmãos e continuar a Tua boa obra aqui na Terra. Concede-nos o livramento de todo o mal, de todo assalto, acidentes, balas perdidas, laços de morte e de todas as ciladas do inimigo. Capacita-nos, meu Deus, para reconhecer a Tua voz e entender o Teu agir na nossa vida. Permita-nos, Senhor, sermos renovados pela Tua fonte de águas vivas e nos purificar com o Teu poder, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer por todas as bênçãos que ainda virão. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos de prosperidade, por toda a fartura e abundância que coloquem em nossas vidas. Pelos celeiros cheios, pela mesa farta, pela colheita abençoada, por toda a provisão que nos concede. Pela multiplicação dos nossos frutos, pelo sucesso no trabalho, pelo crescimento na nossa profissão, Pelo emprego que já recebemos de Ti, pelas oportunidades de negócios e por todas as portas abertas e caminhos liberados. Pela restauração da nossa família, pela alegria no casamento, por todo o amor que preenche nossos corações. Pela harmonia nos relacionamentos, pela paz e pela tranquilidade com que conduz as nossas vidas. E por todas as bênçãos que derrama sobre nós. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Reprigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Filipenses, no capítulo 3, versículo 14, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui. E não vamos desistir até receber todas as promessas que tem guardado para nós. Pois Tu és o Deus de milagres, que faz muitos milagres através do Teu Espírito Santo. Por isso, nós pedimos a Ti que venha em nosso socorro urgente e que entre com a Tua providência nas nossas vidas. Apressa-te em nos ajudar, meu Deus, e nos livra do inimigo feroz e do homem mau e violento. Coloca as Tuas mãos sobre nós e faça a Tua obra, pois confiamos em Ti, confiamos no Teu poder. Então vem nos socorrer e nos livra de todo o mal. Venha nos resgatar das trevas e nos levanta do chão e nos livra das tempestades e dos desertos sem fim. Visita nossa casa, meu Pai, e abençoa o nosso lar. Toca cada um da nossa família e traga a Tua unção de poder. Transforma, Senhor, o nosso pranto em alegria. Seca as nossas lágrimas, meu Pai. Enxuga o nosso rosto e comporta o nosso coração. Precisamos de Ti, meu Pai. Vem nos socorrer, afasta todo o mal da nossa vida e elimina as pedras e espinhos que machucam nossos pés. Toca o nosso coração, Senhor, e aumenta a nossa fé. Derrama o Seu amor e a Sua paz sobre nós. Restaura as nossas dores, tira as nossas afeições e apaga todas as experiências ruins do nosso passado. Tira da nossa memória todos os planos frustrados e mal-sucedidos. Quebra, Senhor, as correntes do mal. Destrói com toda a vadiga do inimigo. Joga por terra toda a feitiçaria e bruxaria. Arranca toda a obra do maligno. Elimina setas e flechas venenosas. Derruba a muralha que se levanta em nossa frente. Corta os laços de morte. Extermina com toda a maldição. E determina a saída de todo o mal da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Nipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Coloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Quartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti. Para que levante aquele que está caído. Restaura aquele que está desanimado. Fortalece o deprimido. Ergue quem está no fundo do poço. Tira do deserto aquele que não encontra mais saída. E o coloca no seu mais alto nível. Traga a cura dessa depressão, Senhor. Tira todo o espírito de prostração do seu corpo. Impede este desânimo de tomar posse da sua mente. E renova a tua energia e disposição. Permita, Senhor, que a fartura e prosperidade estejam sempre presentes. E que os teus propósitos se realizem em sua vida. Coloca os teus anjos de luz para aguardarem todos os teus passos. E permaneça com ele durante todo este dia. É isso que desejamos, meu Pai. E já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos. E que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã, nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos. Amém.